Acho que é amor O que sinto tomou conta de mim E não pediu licença Chegou e tomou conta de mim Tentei manter minha razão Lutei e perdi, foi tudo em vão Amém, ganhei, me entreguei Estou te amando Estou te amando Estou te amando E sempre te amarei Estou te amando Estou te amando Estou te amando E sempre te amarei Eu amo amar você Acho que é amor O que sinto tomou conta de mim E não pediu licença Chegou e tomou conta de mim Tentei manter minha razão Lutei e perdi, foi tudo em vão Amém, ganhei, me entreguei Estou te amando Estou te amando Estou te amando E sempre te amarei Sempre estou te amando Estou te amando Estou te amando Estou te amando E sempre te amando E sempre te amarei Eu amo amar você Amar você Amar você Amar você Amar você